Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso de saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Como vai você? Porque chora A tarde Seu pranto Entristece o caminho Porque chora Se tem a beleza do sol E da flor Porque chora A tarde Sabendo Que existe outro dia E alegria depois da tormenta É dia de sol Porque chora Porque chora A tarde No rio Salpicando o seu leito Porque chora Gritando ao vento Angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém Carregou meu carinho Eu compreendo Eu compreendo que também a tarde Soluça de amor A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão No meu caminho A tarde entristeceu Junto comigo E eu preciso dessa tarde Como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor Partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E esta chuva Faz a tarde Tão molhada A tarde está chorando por você Abertura